Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de day trade. Tá uma chuva danada aqui, espero que isso aí não atrapalhe no áudio, qualquer coisa aí é barulho da chuva, ok? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre mais um indicador, tá? Eu gosto muito desse indicador, você vai entender o porquê, tá? Nós já vimos aí média móvel de 200 e nós vimos aí também o ADX já, né? Vou deixar o ADX aqui por enquanto. O indicador que eu vou usar aqui vai ser esse cara aqui, eu vou aqui no inserir, indicadores. Aqui em tendência existe um indicador chamado Bollinger Bands. Qualquer outra plataforma que você estiver usando o nome dele vai ser esse, tá? Bollinger Bands ou Bandas de Bollinger, tá? Bom, eu vou usar ele aqui em 20 períodos e desvio de 2000 e aplicar no fechamento. Aqui não vou colocar nenhum nível, tá? Vou deixar ele assim, porque é padrão. Ok. Então, deixa eu maximizar aqui o gráfico. Eu estou aqui no gráfico do índice, estou no 1 minuto. Bem, notem o seguinte, ó. Ele vai criar para a gente essas três linhas aqui, tá? Então, nós temos aqui a linha superior, a inferior e a linha aqui do meio, tá? Olha a média, ó, como ela acompanha ali, né, ó. Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui o gráfico. Notem que em alguns pontos ela anda bem junto, né, ó. Em outros pontos o Bollinger já, né, abre um pouquinho mais, né? Vou voltar um tempo aqui para a gente ver como, né, ele funciona. Raramente, né, ele passa da linha, né? Bom, vou pegar aqui esse ponto. Não tem um motivo específico, porque eu escolhi esse ponto aqui, tá? Bom, o que acontece, pessoal? É, você tem que imaginar o seguinte. Essa média que ele cria aqui, é uma média que ele vai marcar aqui qual é o máximo que ela vai descer. Oxi. Tem alguma coisa errada aqui, não sei porquê, mas beleza, vai lá. É, então, essa linha de baixo, ele vai mostrar aqui o máximo que essa linha pode descer. Geralmente, quando ele bate aqui nessa linha, ele vai subir de novo, né? Então, se vocês notarem aqui, ó, ele bateu, subiu, chegou perto, né, subiu, bateu lá em cima, voltou, bateu aqui embaixo, subiu, né? Então, olha como ele respeita bem aqui, né, as bandas de Bollinger, né? Meu gráfico tá meio doido, deixa eu ver aqui, vou desabilitar aqui essa opção, que eu acho que ele para. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui no passado. Então, imagina que esse aqui seja o ponto atual. Ele tá aqui, ó, no meio, né, ele veio lá de cima, né, bateu aqui no meio. O que que vai acontecer agora? O que que eu faço quando ele cruza aqui? Eu vendo, esperando que ele vai ir lá pra baixo, ou eu compro esperando que ele vai lá pra cima? É, ele veio com uma certa força aqui, né? É, você poderia, aqui nesse ponto, ó, fazer uma venda. Esperando que ele vá, né, vir aqui pra baixo. E, você já colocaria um stop um pouquinho acima aqui, ó. Vamos ver. Ó, eu não decorei, tá, aquela parte ali, eu simplesmente escolhi aqui esse ponto. Vamos ver o que aconteceu depois, vamos ver se a venda foi bem sucedida. Olha lá, ó, foi uma venda bem sucedida, ó. Porque, realmente, ele veio buscar aqui. Então, eu poderia, né, quando ele chega aqui perto da linha de Bollinger, ó, eu já poderia encerrar a minha posição. Aí, o que que ele começa a fazer, né, ele bateu nela, aí ele quer subir. Então, eu poderia fazer uma compra aqui, né, e, vamos ver até onde ele foi ali. Olha lá, ó, eu poderia ter vendido aqui em cima, ó. Porque ele cruzou ela, né, e foi lá pra cima. Olha lá, então eu já fiz aqui uma venda e uma compra bem sucedida. Continuando. Olha lá, aí ele bateu aqui nela. Como deu essa descida aqui, muita gente já poderia vender, né. Mas, ó, olhando a DX que a gente já aprendeu, ó, ele tá subindo, ó. A partir desse ponto aqui, ele aponta pra baixo, ó. Vocês vão ver aqui que ele vai começar a cair, provavelmente, ó. Então, ele bateu lá em cima. E aí, sim, eu poderia fazer uma venda ali, ó. Mas, ó, a venda teria que ser bem aqui no começo pra lucrar alguma coisa. Né, porque depois disso, ó, ele apontou pra cima de novo. Então, o que seria o ideal eu esperar aqui, né, seria, né, essa apontada aqui pra baixo, né, e essa caída que ele deu aqui, ó. Eu poderia fazer uma venda aqui. Com o stop, né, aqui na linha. Olha lá, ó, teria me dado bem. Aqui ele quis chegar perto, né, e houve aqui esse cruzamento. Depois cruzou de novo, ó. Se aqui cruzou e aqui chegou meio perto, ó, ah, eu posso fazer uma compra. Agora, aqui nesse ponto, porque ele vai subir. E olha lá o que aconteceu, ó. Subiu, ó. Então, olha quantas operações daria pra fazer aqui, ó. Só usando aqui a banda de Bollinger, né, e uma ajudinha aqui também do ADX, né. Vamos continuar pra ver o que vai acontecer ali. Aqui, então, eu finalizei a minha operação. Olha lá, ó. Posso vender aqui, ó, porque bateu lá e quis cair. E aqui, ó, o vermelho cruzou pra cima. Se você faz uma venda mais ou menos aqui nesse ponto, né, seria interessante, né. E olha lá, ó. Ele veio, aí depois ele subiu de novo, mas depois ele caiu. Então, notem que ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né. Então, ele usa muito aí, bando de Bollinger, né. Bate de um lado, vai pro outro, né. Tipo ping-pong, né. Aqui ele bateu, né. Aí você vai falar, pô, vou comprar porque bateu aqui, né, ó. Aí aqui deu uma subida. Tá, você poderia ter comprado aqui, né. É, e colocado um stop aqui próximo, né. Você teria ficado num gain bem baixo, mas poderia ter dado gain. Depois disso, ele bateu aqui de novo. Aí ficou insistindo, insistindo, né. Depois aqui que ele deu uma boa subida, né. Mas, ó, eu não teria comprado aqui, nesse ponto, porque o vermelho tá acima aqui ainda, ó. Mas aqui que o vermelho cruzou pra baixo, ó. Aí poderia ter dado uma compra boa, nesse ponto. Entenderam, ó, como é bacana usar o ADX e usar a banda de Bollinger ao mesmo tempo. E ainda tem mais ativador, é, mais, é, é, desculpa, falhou a memória. Mais indicador, né, é, que a gente vai aprender. Tem mais um que se você juntar com a ADX aqui e banda de Bollinger, é muito difícil você errar. Tá, tá. Pessoal, isso aqui aumenta a sua probabilidade de acerto, tá. Não quer dizer que você vai acertar todas, né. É impossível acertar tudo, né. Mas, se você acertar aí 80%, né, dá até pra acertar mais, né. Acredito que dá pra acertar uma porcentagem maior do que 80%, né. Usando aqui, banda de Bollinger e usando o ADX que a gente já aprendeu. Quem não aprendeu a usar o ADX ainda, né, eu vou deixar o link aí na descrição, tá. Se eu, se eu esquecer de deixar, me cobre, tá. Porque às vezes eu falo que vou deixar aí, esqueço, ok. Bom, então, usando o ADX e usando bandas de Bollinger, você pode ter aí um futuro promissor aí, né, com seus trades, ok. Olha que interessante, né, ó. Ele bateu lá e começou a cair e aqui teve um cruzamento. Opa, já posso fazer uma venda mais ou menos aqui nesse ponto. E olha onde ele veio, ó. Né. Depois que bateu aqui, ele veio até a metade, ficou andando aqui na metade, né. Depois ele resolveu subir. Mas olha lá o ADX nos indicando que, opa, é uma boa hora pra comprar. Aqui nesse ponto. Mais ou menos aqui, né. E uma venda, né. Geralmente você venderia por aqui, né, porque bateu ali na linha superior de Bollinger, né. Então, provavelmente você teria finalizado aqui. Mas, se tivesse um pouquinho mais de coragem, poderia, né, finalizar lá, ó. Então, notem que ele às vezes até passa um pouco pra cima ou um pouco pra baixo, mas ele volta, tá. Ele respeita muito ela. Então, muito facinho de entender, né, o Bandas de Bollinger, né. É um indicador aí que é interessantíssimo você usar, tá. A gente já aprendeu aqui a média também, né. Então, use a média aí também pra te ajudar. Ok. Então, tá aí, ó. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Ativar o sininho aí pra cada vez que a gente postar uma novidade aí, você ser notificado. E, se gostou bastante aí do conteúdo, tá te ajudando muito essas aulas, compartilhe nossos vídeos também, que isso também nos ajuda a crescer e a poder criar sempre um conteúdo melhor pra vocês. Ok. Então, a gente vai ficando por aqui e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho